Eu te vejo depois, Jerônimo Espera, espera, espera Vocês não precisam ir embora Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo ali Tá me dizendo que sabe fazer um som? Sei Então anda logo Ei, ei, sumida Rap na burra, Paraná, por céu Sei que tua bucete tá com saudade da minha pica Se tu mora na zona leste Vai tomar suor de pau Vai, suor de pau Anderson Alves Meu Deus, tô na onda da maconha Meu pau tá igual saiadinho Vem cá, bucetinha, por cima de mim 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 Ei, sumida Ei, sumida Sei que tua bucetinha tá com saudade da minha pica Toma, 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 toma 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 É nós que sabe trabalhar, o filho é da puta E o pior que eles sabem disso Ela sentou com muita força por cima do pau Ela sentou com muita força por cima do pau Não quebrou, quebrou, não quebrou, meu pau Não quebrou, quebrou, não quebrou, meu pau Serequinha malvada, Serequinha do mal Anderson Alves Serequinha do mal Não quebrou, quebrou, não quebrou, meu pau 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 Serequinha malvada, serequinha do mal, haha Não quebrou, quebrou, não quebrou, meu pau Hoje ela hoje ela vai causar Vai fuder com o carro tudo até o dia clarear A mulher que é sacanagem, me diga adora por dia Eu vou ser levada por cima na pica Faz sua puta, faz sua puta, sua badia Eu vou ser levada por cima na pica Faz sua puta, faz sua badia Eu vou ser levada por cima na pica Faz sua puta, sua badia Ela vai passar, ela vai roçar, ela vai sarrar Ela vai trepar, ela vai passar, ela vai roçar Tá bom, então vem assim, tá bom, então vem assim Tá bom, então vem assim